Mais uma visitinha aqui, é o nosso cupinzeiro, né, já tem pelo menos dois anos e nós temos ali, ó, aqui, uma coisinha ali, né, mais uma criatura aí, usando essa construção dos cupins de madeira na Mata Atlântica, e é o Megalobolimus. É o, se duvidar, é o próprio que esteve aí outro dia e eu filmei no outro vídeo aí, Aruá do Mato, né, e vamos dar uma olhadinha aqui nele aqui, perturbar ele um pouquinho, mas depois eu ponho ele de volta aí, só pra gente ter uma ideia aqui dessa criatura muito interessante, né, é um molusco, né, gastrópodo, né, como aqueles, seus parentes marinhos e de água doce, só que esses são pulmonados, esses aí se adaptaram a viver em terra, né, e você tem aí uma variedade, por isso nós não chamamos de caramujo, os gastrópodos terrestres, é, geralmente eles são chamados de caracóis, né, o caracol, mas esse aqui acaba sendo chamado caramujão, caramujo grande, ou Aruá do Mato. Então tá aqui, olha ali, abdômen dele, né, e ele é muito confundido com aquele caramujo africano, a catina, e a catina fúlica, se não me engano, e que é um caramujo que foi trazido para fins de consumo, né, como os cargôs, e, além de tudo, ele é um parasita, além de ser uma criatura que você acabou se espalhando por aí, ele traz muito problema para as lavouras, e eles também trazem uns vermes parasitas que são perigosos, né, trazem doenças neurológicas, inflamações neurológicas sérias. Mas esse aqui não é ele não, tá? Então tomem cuidado aí, não matem os megalobulinos achando que é o africano. O africano é mais, ele é amarelo, ele não tem essa cor cinza, a concha é mais longa, ela é mais afinada, mas eles são grandes, são bichos grandes, podem chegar a 200 gramas. Então, vamos botar ele de volta aqui, para ele poder continuar a usufruir dessa mata maravilhosa e nos, né, nos fazer apreciar mais a vida, a nossa volta, né. E, mais uma vez aqui no nosso cupinzeiro, que é um verdadeiro condomínio de espécies diferentes, né, aqui de Guapimirim, Serra dos Órgãos, Estado do Rio de Janeiro, o naturalista Rogério Favilla para vocês, exclusivo. Um abraço!